Quando o assunto é trabalho, principalmente aqui nos Estados Unidos, a galera fica muito empolgada. Mas você que tem interesse nos Estados Unidos ou no Texas, já parou pra pensar como são as leis trabalhistas aqui nos Estados Unidos? Se elas são parecidas, se elas são diferentes, o que que tem, o que que não tem? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cacá Carvalhais, moro aqui no Texas, Estados Unidos, há praticamente um ano e meio. E o tema do momento é trabalho. Escolhi esse mês de maio pra todo sábado trazer algum conteúdo relacionado a trabalho aqui no Texas ou nos Estados Unidos. E o assunto de hoje é muito importante pra você que vislumbra o Texas ou os Estados Unidos pra viver. Vamos conversar sobre as leis trabalhistas. Tem muita coisa diferente, gente. Se você ainda não pesquisou sobre isso, fica ligado que esse vídeo vai ser muito importante pra você. Mas antes, se inscreva aqui no canal. Eu compartilho muita coisa sobre o Texas, sobre o nosso dia-a-dia aqui. Tem vários vídeos programados aí pra acontecer durante esse mês e os próximos, mostrando a região aqui de DFW, que é onde eu moro. Então se inscreva aí, deixa esse like, porque o vídeo também vai ser bem legal. Vamos conversar, sem demora. O primeiro ponto que é importante você saber quando busca trabalho aqui nos Estados Unidos é que o salário mínimo, ele é por hora. Ele é definido por hora, né? Não é igual no Brasil, que geralmente você tem o cargo ali, seja analista, seja pleno, sênior. Aí você tem os níveis salariais de acordo com aquele cargo. Aqui o salário é definido por hora. Então tem o mínimo, que é diferente de um estado pra outro, no Texas. E na verdade, nacionalmente, o mínimo tem que ser até 7,25 a hora. Mas esse valor varia de acordo com a sua empresa, com o trabalho que você vai desenvolver. Geralmente, geralmente eles pagam mais que isso. Ou você complementa isso no seu trabalho com gorjetas, dependendo do que você faça. Quanto a limite de jornada de trabalho, o limite são 40 horas semanais. Passou dessas 40 horas semanais, você recebe hora extra, dependendo do seu cargo. E essa hora extra pode chegar até 150% do valor da hora. Porém, esse limite, ele é definido por lei pra semana. Então, vamos supor, se você trabalha mais de 8 horas no dia, não conta como hora extra. A nona hora, por exemplo, é definido por semana. Então, se você passar das 40 horas dentro daquela semana, aí sim, você tem a definição da hora extra. Você tem o pagamento da hora extra. Antes de continuar conversando sobre as leis trabalhistas, vou deixar um link aqui embaixo pra te ajudar a começar a falar inglês. Vale a pena estudar online, que seja, né, que é o curso que eu indico. Porque se você vislumbra Texas, Estados Unidos, você tem que ter o inglês básico, pelo menos. Tá bom? Então, vou deixar o link aqui embaixo. Clica aí pra conhecer. Se gostar, começa a fazer o curso que é muito top. Outra diferença com relação ao Brasil, pelo menos, né, que é o país que eu conheço melhor as leis trabalhistas. As regras quanto a atestados médicos. Aqui, se você precisar faltar, porque ficou por motivo de doença e tal, claro que você vai, né, explicar pro empregador. Mas, geralmente, não, também não é remunerado, tá? Isso varia de empresa pra empresa. Por isso que é muito importante, quando você estiver aí pra assinar o seu contrato de trabalho, você ler com muita atenção, tirar todas as dúvidas, pra não ter nenhum imprevisto e você não saber o que fazer. Então, presta muita atenção no seu contrato de trabalho, quando você estiver se aplicando pra alguma vaga. Outra coisa, dentro dessa parte de atestado médico, é a licença maternidade. A licença maternidade, geralmente, ela é de 12 semanas no país. Pode variar um pouco de um estado pra outro, mas ela também não é remunerada. A única garantia, né, que as novas mamães aí, as mamães recentes têm, é quanto à garantia de que elas estão empregadas, né? Elas não podem perder o emprego naquele período ali da licença. Fora isso, não tem também remuneração na licença maternidade. E o dinheiro na conta, Kaká? Quanto que eu recebo? Como é que é isso aí? O pagamento também, mais uma vez, você tem a regra da empresa. Geralmente, ele é ou semanal, ou quinzenal, ou mensal. Isso varia muito do que é a regra mesmo da empresa e, às vezes, o que você negocia com ela. Porque, às vezes, você não quer receber na semana, você quer receber quinzenal. Isso varia bastante. Você pode conversar com a empresa, com o seu empregador e definir o que for melhor pra vocês. Eu falei um pouco antes aqui no vídeo que você tem que prestar muita atenção com relação ao seu contrato de trabalho. Porque aqui, nos Estados Unidos, você não vai ter aquela famosa carteira de trabalho. É igual a gente tem no Brasil, né? Que escreve lá seu cargo, seu salário, tem uma página lá com tanto de coisa da lei. Não tem isso aqui. Você vai ter o contrato de trabalho. Por isso, tem que ler bastante. Tá tudo lá explicadinho no contrato. Mas, carteira mesmo de trabalho, aquela, né, famosinha, verdinha aí, que o azul, não me lembro, que tem no Brasil. Aqui não tem carteira de trabalho. Você sabia disso? Deixa aqui pra mim nos comentários. E, muita gente reclama, né, do Brasil. Ai, eu não aguento mais o Brasil. A gente é injustiçado. Mas, se você sabia que aqui, a gente que mora aqui, né, o americano, os trabalhadores americanos, tem muito menos direitos trabalhistas do que o Brasil, por exemplo. É, todos esses que eu falei aí, essas diferenças, são diferenças mesmo. Mas, com relação a direitos trabalhistas também, não tem quase nada. Por exemplo, décimo terceiro salário. Esquece, ó. Tem isso aqui, não. Muitas empresas, elas oferecem, claro, dependendo do cargo, um bônus no final do ano ou no meio do ano. Porque o ano fiscal aqui tem uma variação também. É um pouco diferente do Brasil. Mas, geralmente, tem um bônus, dependendo da empresa. Porém, décimo terceiro salário, ó. Tem isso aqui, não. Outra coisa, vale transporte e vale alimentação. Não tem. Eu já falei um pouco sobre isso também no vídeo que eu falei que, se você for morar aqui, pelo menos em DFW, é importante você ter um carro, porque o transporte público não é muito legal. Você não vê muitos ônibus circulando. Então, tudo aqui você precisa de carro. E, geralmente, a empresa não oferece. É só se for um cargo, sei lá, de vendas, que você usa carro, né? Assim, com muita frequência. Mas, geralmente, não tem. Você que dá conta aí do seu transporte. E não tem também vale transporte. Porque, geralmente, não tem ônibus. E auxílio combustível também, muito raro. Geralmente, eles já englobam esse valor aí, pensado, no seu salário. Então, vale alimentação. Algumas empresas, também, dependendo do cargo, você vai ter refeição no local. Mas o vale alimentação, igual tem no Brasil também, não tem isso aqui. E, por fim, a forma de demissão aqui nos Estados Unidos também é um pouco diferente. Você não tem FGTS e você não tem aquela multa lá de 40% sobre a rescisão do seu contrato de trabalho. Se não tem o cumprimento lá do aviso prévio. Não tem aviso prévio aqui, tá? Então, se você, por um acaso, for demitido do seu trabalho, geralmente, eles chamam você, conversam com você. E, no mesmo dia, você tem que recolher os seus pertences da empresa e se dirigir para a sua casa. Então, não tem o aviso prévio e, muito menos, o FGTS aqui. Por outro lado, os descontos, né, que você tem aí sobre a sua folha de trabalho. No Brasil, você vai vendo, ai, meu Deus, tá descontando, descontando, descontando. Chega no final, eu dei meu salário, né? O principal e, talvez, o único desconto da sua folha de trabalho aqui nos Estados Unidos seria a previdência social. Hoje, eu não vou comentar sobre a previdência. Pode ser um assunto aí para o próximo vídeo. Deixem aqui para mim nos comentários o que acharam desse. O que gostariam de ver no próximo vídeo sobre trabalho, tá? Que, provavelmente, eu vou colocar no próximo sábado. Na terça, algum vlog aí para vocês. Também coloquem que vocês... Qual cidade aqui vocês gostariam de ver que eu vou tentar ir nesse final de semana aqui em DFW. Dar um giro aí e mostrar um pouquinho de algumas cidades para vocês. Tá faltando isso. Eu tô querendo sair um pouco, dar uma volta e mostrar um pouquinho da região aqui para vocês. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, like, like, like. Me ajuda muito os comentários de vocês, a inscrição de vocês, os likes, para me ajudar a fazer o canal a crescer e eu continuar trazendo aí alguns conteúdos interessantes para vocês. Um beijo, bom restinho de final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!